A cor dororosa, o cor dororor... Olha a graça, olha aí. Tem que ser mais intimida. Vai começar, hein? A cor dororosa... Olha, sai com o próximo gráfico toda, deixa eu ver o meu bom dia, tá? Vem dar me dar uma roupa aí. Eita, como é fria. Vem dar me dar uma roupa aí. Bora dirigir a televisão, acabou. Acabou a agonia, bora. Bora. Olha que cabelo feio da peste. Para, Péu, vá. A cor dororosa... Vem, Péu, me dá uma roupa aí. Olha como um cabelo que é frio. Vem, Péu. Vai, menina, vai, vai, vai embora, vai. Vem, Péu, me dá uma roupa. Vem cá, Pedro, que aqui é uma hora dessa hora. Se você não vai na minha casa, eu também posso vir na sua. Pedro, que aqui? Não lhe interessa, hein, Péu, me dá uma roupa aí. Hein, Péu. Se beijar me falar, dá o dó. Fale dar, mãe, fale dar. Fale dar, mãe, fale dar. Acordou horrorosos, acordou horroroso. Com bafo de bosta, o braço fedendo. Tá na hora de você me dar o arroba. A chuva na água, aquela... Oxe, não fui... Opa aí, 15, né? Eu tive que fazer... Mas hoje eu fui porque hoje eu lavei a roupa. Aí voltei pra cá. Quase eu perco minha geladeira. Essa miséria. Quase eu perco minha geladeira. Ui! O quê? Falei. E por que tá suando assim, menina, tanto? Oxe. Fale. A tela do meu celular tá parando. E por que você tá falando com tanta felicidade assim? Tanta alegria? Sem dar meu iPhone. Gente, vocês lembram que o Gabriel largou o celular no chão pra quebrar. Pra poder dar iPhone. Agora tá feliz porque o celular tá parando aqui perto, velho. A tela tá ruim. Não tá ruim nada aí. Tá ruim, sim. E aqui fez uma broca. Daqui a pouco... E tá cortando meu dedo. Por mim, corta. Ei, peste feia. Duas opções. Quer esses 100 reais ou quer um arroba? Se você me der um arroba, você não pensa me dar, por um ano, 10 centavos que eu não quero. Eu quero um arroba. Tome os 100 reais e esqueça o arroba. Tome os 100 e esqueça o arroba. Eu quero um arroba. Já falei a você que eu quero um arroba. Tome. Minha vó, será que é esse 100 ou quer um arroba? Meu filho, eu não quero um arroba. Eu quero o que, minha vó? É arroba, minha vó. Eu acho que rola, minha vó. É arroba. Será que é esse 100 ou quer um arroba, minha vó? Eu não tenho esse negócio de dinheiro. Sim, minha vó. Escolha aí, minha vó. Será que é o dinheiro ou quer um arroba? Vai me dar o dinheiro que me deu. Agora aí, ela acertou o dinheiro e me deu um arroba, velho, hein? Então, me dei um arroba. A medida é uma figura, né? Mulher... É... O cara que te engravidou merece um Oscar, viu? Porque pegar você, mulher, não é fácil não, viu, filha? Olha, como é ridícula essa mulher. Primeira mão, não toma banho, não lava o cabelo, ela é feia desse jeito. O cara que pegou o cara merece um prêmio, um Oscar merece o quê? Um prêmio, um Oscar, por ter pegado uma bicha tão feia que não gosta de tomar banho. Olha, que fala. Olha o cabelo, gente, que não lava. Quanto tempo que não lava essa peste. Olha como é isso aqui, gente. Era lavado no dia do chá de fralda, 15 dias atrás. Isso mesmo? Mentira, lavei ontem. Fecha a cara, meu. Não deixe de mentira. E aí, meu pai? O que eu queria falar, meu pai? Eu tava tomando banho, fia lá fora. Meu pai, cê é tomando banho. Eu não lavo o cabelo, o terno não te dói. Começou. O que é isso, meu pai? Sabe, meu pai, eu falo aqui, meu pai, o cagão aí. Tá famoso, tá sem seguidor, meu pai? Tô cheio de seguidor. Esse pessoal que eu tô devendo, tá tudo me seguindo, ligando. Ele baltou, meu. Eu não recebi dinheiro ainda não, moço. Você tá bloqueado. Você sabe esse... Tendo cabelo pra você pôr aí agora. Tá, cara, o fedor, né? Ah, cara, eu não sei de fedor não. Caralho, o fedor é em si. Cheira aí. Tá, Gabrieli. Tá. Tá fedendo sim. Ah, tá vendo? Só tá falando caralho. Fala a verdade, Gabrieli. Ah, tá vendo? Só tá falando caralho. É cheiro de suor. Ah, cheiro de suor. Tá cheiro de seguidor. Aí os seguidores tá tudo assim. Me seguindo pra perguntar. E aí, velho? Que dinheiro que você vai pagar? Cheiro de seguidor. E aí, outro cabelo de cominho. Aí, como é que tem o cabelo? Ah, isso é Bredor, dá um tempo. Tá vendo você? Tá vendo você, seu amizé. Tá vendo? Toda suada. Caralho, não conta. A Carol falou cheiro de suor. Quando é que suor tem cheiro? Fedor. A Carol faz de que ela não sabe mais. Eu vou entender. Se ela já é uma fedora, então como é que ela vai assistir um fedor? É, como fica, que fértil. Cheira aí, Cudipito. Espera aí. Tá ou não tá? Não tá. Mentira. Ah, mentira. O que é que aconteceu aqui? Uma cara de pé, ó. Anha. Anha, que bonita. Você veio cantar sua música. Anha, você veio cantar sua música. Me dá, alguém por favor me dá sombrinha que eu vou sair e tá chovendo. Ó o frio que tá fazendo. Tá fazendo o frio da peste. Pô, você tá fazendo frio. Tessia, tá fazendo frio, Tessia. Tem como você me prestar um blusão aí, não? Que frio, Péu. E por que ele tá assim de calça? E por que ele tá de calça, Tessia? Vai entender. Você tá mostrando ele, Tessia? Vai entender. Hã? Vai entender. Vai, você vai na vibe. Eu vou dar a sua vibe daqui a pouco. Daqui a pouco. Vai, pô, né, maçã? Diga isso aqui. Ai, tu tá na vibe, Tessia. É, eu vou dar a vibe dele daqui a pouco. Daqui a pouco eu dou a vibe dele. É, eu vou dar a vibe, Tessia. É, eu vou dar a vibe, Tessia. Eu vou dar a vibe, Tessia, agora. Mas aí, Péu, tá suando, Péu. Minha vibe, Tessia. Vibe, vibe de maluco isso aí, maluco. Ai, eu não sei o que eu tô fazendo com você ainda. Eu não sei. Não, é ele que não sabe o que tá fazendo com você. Ah, homem. Porque você é horrorosa. Oh, horrorosa. Oi pra aí, Merson. Você não tinha quatro anos comigo. Eita, olha a minha televisão, viu, Fia? Você não tá na sua casa, não, viu? Você também para de filmar. Ei, Péu, me dá uma rouba aí já que você tá filmando, Péu, hein? Eita, bafo de bosta. Eita, me dá uma rouba aí. E essa menina é você parar, porque você tá ridículo. Esse aqui seu, ele tá ridículo. E você tá achando vibe. Olha só da minha frente, que você não aprendeu que eu não rasgar essa calça, sabe? Aí, eu me sou na vibe, eu me sou... Ei, que eu tô na vibe. Opa, ele tá pingando de solta. Olha só na vibe. É pra se amostrar. Quer se amostrar? Uma calça de dormir, uma camisa já laçada de dormir, um chapéu bem velho, suando de pingó. Ainda disse que é aqui. Diz suando de quê? Suando de pingó. Suando de suor. E ainda fica dizendo que é vibe. Vibe da miséria. O calor foi 39 graus. 39 graus, sabe o que é isso? Isso aqui é moletom. Ele tá na vibe, Tessa. Tá na vibe. Tessa, olha, eu preciso não é que desgrama. Eu vou levar logo lá pra casa. É de nova! Todo mundo comigo agora! A culpa é pela sua! Olha, você tá me só mostrando, Tessa. Cantando na frente das câmeras aqui. É, mas você, quando vem pé, você gosta de amostrar. Aí você pega uma melancia e coloca no pescoço. É mentira, rapaz. Vai mostrar logo a melancia vermelha pra você amostrar. É mentira, bicho tá ligado. Toma aí. Olha o cagão aí, minha gente. Meu pai, cagão. Tá vendo o que, cagão? Meu pai parou aqui pra cagar, não sei não. Não sei não de aqui, ó. Cara, desgraçado! Ô, meu pai parou aqui pra cagar, não sei não de aqui, ó. Ai, gente, tem alguma coisa no meu rosto, tá? É beleza. Porque eu sou maravilhador com Z, incrível com K e neta com Y. É beleza no meu rosto. E aí, Joelma, como é que você tá? Não, Joelma, Joelma, não. Por quê? Joelma tá triste, Joelma. Por quê? Chora, Joelma. Joelma tá tão diferente, foi da sobrancelha, não foi, Joelma? Joelma tá tão triste que Joelma... Tão luxo. Joelma faz a propaganda e não vê nada. Joelma tá triste. Por quê, Joelma? Vai... Tchau, tchau.